Cês tão de sacanagem Mas sou eu que vou aguentar Não é de foco, sua mãe Se eu ser real, desgraçado Porém, cês não correm Eu não jogo mais Eu não jogo mais Sampaio, Coreia, Cuiabá e Havaí Curica vai voltar pra Série B Série B, Série B Série B, Série B Curica vai voltar pra Série B Sampaio, Coreia, Cuiabá e Havaí Curica vai voltar pra Série B Série B, Série B Série B, Série B Curica vai voltar pra Série B Eu nunca mais assisto nenhum jogo do Curica Nunca mais Nessa aí não Volta Carilli Eu nunca mais assisto nenhum jogo do Curica vai voltar pra Série B Série B Série B